Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui um problemazinho que está bombando aí nas redes sociais e a galera fica me mandando e estou aqui para resolver, certinho? Então vem comigo, olha só Temos aqui, ó Temos o Garfield o Pernalonga e o Piu Piu, certinho? Ó O Garfield, mais outro Garfield mais outro Garfield é igual a 36 O Garfield eu vou, certo? chamar de G Então G mais G mais G é igual a 36 Se não assim, vai ser 3G igual a 36 G é igual a 36 dividido por 3 G é igual a 12 Com isso o Garfield aqui, ó vai valer 12 12 12 Então vou apagar aqui, ó para resolvermos essa próxima equaçãozinha onde temos o Pernalonga e o Garfield Garfield sabemos que é 12 já encontramos o valor do Garfield O Pernalonga eu vou chamar de P Então P mais P mais Garfield é 12 é igual a 44 sendo assim P mais P 2P mais 12 igual a 44 2P é igual a 44 menos 12 2P é igual 44 menos 12 32 P é igual a 32 dividido por 2 P é igual a 16 com isso o Pernalonga aqui, ó vale 16 Então já encontramos aqui o valor do Garfield e agora encontramos o valor do Pernalonga Agora vamos encontrar o valor do Pupil isso mesmo ó aqui sabemos que o Pernalonga é 16 então 16 menos o Pupil é vou chamar aqui de P igual a 4 P é igual a 16 menos 4 P 16 menos 4 12 certo? então o Pupil aqui vai valer 12 então com isso é só agora substituirmos o valor de cada um deles do Garfield do Pernalonga e do Pupil para encontrar aqui o valor desconhecido dessa equação bom o Garfield vale 12 o Pernalonga vale 16 o Pupil vale 12 com isso agora vamos somar os valores 12 mais 16 28 28 mais 12 40 com isso o valor desconhecido aqui é igual a 40 belezinha compreendido então é isso aí coleguinha espero que tenha gostado aí deixe seu curtinho aí inscreva-se no canal valeu e até a próxima tchau tchau tchau